Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro. Aí sim. Para a gente conversar sobre o Brasil e o nosso futuro e dos nossos filhos inatos. Hoje é dia 19 de agosto, segunda-feira, no 19 de agosto, em 1849, nascia no Recife o grande brasileiro Joaquim Nabuco, um estadista. A vida dele é tal que, nesse livro aqui, tem quase 800 páginas contando as coisas que ele fez. Monarquista, abolicionista, fundador da Academia Brasileira de Letras, político do Partido Liberal, social, diplomata, brilhante, Joaquim Nabuco. Vinha ao mundo, num 19 de agosto de 1849. E há exatos 90 anos, agora vamos ver o outro lado. Há 90 anos, na Alemanha, morreu o presidente da Alemanha, von Hindenburg. E aí o chanceler, que era primeiro-ministro, o presidente, chefe de Estado, morreu o chefe de Estado. E o chefe de governo, primeiro-ministro, se tornou chefe de Estado por conta própria. Ah, que legal. E passou a ser chamado de Führer, o condutor. Imitando o Duce, também condutor italiano Mussolini. Adolf Hitler. Botou na cabeça o chapéu de chefe de Estado também. Mesmo sendo chefe de governo, apenas. E se tornou o dono da lei. O dono da vida das pessoas. O Führer. Incrível como a história se repete, né? Aqui eu não sei se é tragédia ou farsa. Como, certa vez, filosofou Karl Marx. Bom. Vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bora, Tchau. Bom, o primeiro assunto de hoje é, de novo, Folha de São Paulo publicando partes dos 6 gigabytes de informações que, segundo o jornalista Glenn Greenwald, vieram do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, a Folha de São Paulo mostra hoje que, vocês lembram, aquele evento lá do Dória em Nova Iorque, foram quatro ministros do Supremo, se não me engano. Lembro. Houve manifestações na frente do hotel em que eles estavam, vaiando e tal. E aí diz a Folha que o ministro Alexandre de Moraes usou o TSE para investigar as pessoas que teriam organizado, participado da manifestação e posto mensagens nas redes sociais, segundo a Folha de São Paulo. Agora, segundo está explicado na Gazeta do Povo, o caso com o antigo Twitter, o X ou X, do Elon Musk, houve decreto de prisão da diretora do X no Brasil. Por um engano da Secretaria Judiciária do Supremo, que primeiro convocou, intimou o diretor errado. O sujeito não era mais diretor do X desde abril. E o jornal mostra que é um fato público, porque é só acessar a Junta Comercial de São Paulo e está lá a informação de quem são os diretores do X no Brasil. Aí, como ela não respondeu a intimação feita por e-mail, veio voz de prisão se não responder em 48 horas. decreto de prisão e multa de 20 mil por dia e afastamento do cargo. Só que a Gazeta do Povo de Curitiba mandou um e-mail para o mesmo endereço digital, mesmo endereço eletrônico, e veio mensagem de erro, o mesmo endereço usado pelo Supremo. Voltou, mensagem de erro. Não era aquele. Então, como é que ela ia receber a intimação? Não. Nem o Kafka. Bom, e na CNN, está a informação de que um delegado federal, no dia 16 de março do ano passado, pediu ao X informações sobre o deputado federal André Fernandes, do PL de Ceará, que tem imunidade por quaisquer palavras. Artigo 53 da Constituição, esse quaisquer, o jurista Eves Gandra me explicou que está ali por um motivo. é a amplitude da representatividade do eleitor, não é exatamente dar voz ao deputado, é dar voz ao representante de milhares de brasileiros que são origem do poder. claro. Então, essa imunidade por quaisquer palavras é da origem do poder, por isso que se dá ao representante, ao mandatário, que representa milhares de mandantes. E o delegado deu 48 horas para o X responder, e o X não respondeu, o X disse que só por ordem judicial. judicial. Ele estava pedindo o delegado, o nome do deputado, o CPF, o e-mail, os endereços físicos, os telefones, os dados bancários, os dados de cartão de crédito e todas as informações digitais. E o X respondeu que só por ordem judicial. Aí, agora voltando ao caso da diretora do X, ela estaria foragida, porque o e-mail estava errado, o endereço. Bom, agora não custa lembrar, eu pergunto, é ela ministra de Estado? vice-presidente da República? Presidente? Deputada? Senadora? Ministra de algum tribunal superior? Se não for, o foro dela está errado. Supremo não é ao juiz natural. Essas coisas, né? O delegado pedindo informação que um juiz é que deveria pedir isso, não é o devido processo legal. Também. Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho? Bora. Porque eu fiquei triste quando vi no Estadão a informação de que nós produzimos menos trabalhos científicos nesses dois últimos anos, uma queda. Por outro lado, eu fico feliz ao saber que tem uma escola brilhante em Barbacena que é a melhor escola do ensino básico do Brasil, segundo o levantamento do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa escola é a escola preparatória de cadetes do ar. Na época, a melhor escola do Brasil, em Barbacena. Tinha que se militar. Eu queria fazer uma perguntinha porque eu vi ontem imagens de drones sobre o rio Taquari no Rio Grande do Sul. Esse rio que levou 600 casas em Cruzeiro do Sul, que levou tantas vidas, que arrancou árvores, que entrou nas três casas em que eu morei, em Estrela e Lajado. Isso. Gente, é assustador. Do drone, a gente vê o fundo do rio, a gente vê os troncos que estão no fundo do rio, roda, sujeira, pedra, areia. Dá pra ver, está totalmente assoreado. Deram uma baixada de dois metros na barragem, lá perto de Bom Retiro, e aí rio acima desceu dois metros. Foi o suficiente. Está tudo assoreado como está o estuário do Guaíba. Apareceram ilhas no gigantesco Guaíba, que recebe águas do rio Caí, do rio dos Sinos, do Jacuí, que já recebeu água do Taquari e que desemboca na Lagoa dos Patos. Aí eu pergunto, gente, São Miguel está aí. É no fim de setembro a enchente de São Miguel. Estão fazendo dragagem em altíssima velocidade com toda a força possível para que a calha que está entupida de todos esses rios que eu citei não transborde de novo, levando gente, bens, construções, animais. Já estão fazendo muita dragagem, como deveria ter sido feito, emergencialmente, rapidamente, com tudo que puder. Enchente de São Miguel, dia 29 de setembro. A tradição no Rio Grande do Sul. De Brasília, Alexandre Garcia. A descrição precisa fortalecer no like. Até a próxima. Tchau, tchau.